Alô galera forrozeira, a partir de agora neném cantou e a pisada swingada Fazendo o melhor da pisadinha, eu digo assim Olha que eu tô de rai no SW4, rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de rai no SW4, rapariguerim, sou o rei dos contatos O senhor não é cantor, chama na bota menino, bota pressão, bora minha banda Show! Olha a batida, olha o zoom, engole o forró no meio do domingo Isso é repertório novo, essa tá no nosso mais novo CD Eu lembro assim Roda um aro, rio de dois, novinha fica louca, alçando o paredão Nesse com o dedo na boca, hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valeta Vou chegar chegando na SW4, rapariguerim, sou o rei dos contatos Roda um aro, rio de dois, novinha fica louca, descendo até o chão Nesse com o dedo na boca, hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valeta Vou chegar chegando, uá! Eu digo a Sofia vai, a Valeta vai Entra na SW4, preta do papai Eu digo a Sofia vai, a Valeta vai Vai descendo, vai cantando no bolinho do papai A Sofia vai, a Valeta vai Entra na SW4, preta Olha o swing, olha a batida Puxa seu menino Isso é que é forró menino Isso é menê cantor E a pisada do swing Olha que eu tô de raio, SW4, rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de raio, SW4, rapariguerim, sou o rei dos contatos Roda um aro, rio de dois, novinha fica louca, ao som do paredão Nesse com o dedo na boca, hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valeta Vou chegar chegando na SW4, preta, roda um aro, rio de dois, novinha fica louca, ao som do paredão Nesse com o dedo na boca, hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valeta Vou chegar chegando, uá! Eu digo a Sofia vai, a Valeta vai Entrar na SW4, preta, do papai A Sofia vai, a Valeta vai Vai descendo, vai sentando Vem! Eu digo a Sofia vai, a Valeta vai Entrar na SW4, preta, do papai A Sofia vai, a Valeta vai Caprichando o solo, meu sonzinho Show! Tô ainda nem canto e a pisada do swingada Fazendo o melhor da pisadinha, menino Receba, menino Olha a partida, olha o swing Olha o forró no meio do mundo Chama mais um de repertório, meu parceiro Tô e me rambutando essa galera pra dançar, menino Que o forró tá só começando Bota pegada, bota swing Bota o forró, bota furando Tá fechando o solo, meu sonzinho É show! Eu digo assim Hoje vai ter encontro de paredão E a Valinha vai descendo até o chão Repara os negros, bota pra torar Porque na sexta, a festa tem ou de pá Hoje vai ter encontro de paredão E a Valinha vai descendo até o chão Repara os negros, bota pra torar Porque na sexta Já te convidei, minha Adriana e a Rafaela O dia e a noite A parada é essa A farra é boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado Já te convidei, minha Adriana e a Rafaela O dia e a noite A parada é essa A farra é boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado Caso os homens vêm passar Na tecidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na tecidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na tecidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na tecidinha ela vai quicar Chama no solinho, chama no solinho, pãozinho Bora menino, bora menino Isso é, neném canto, e a pivota swingada Vamos forró, vamos swing Vamos dançar, vamos dançar Que o forró tá só começando Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os graves, bota pra adorar Porque na sexta a festa tem outro e pá Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os graves, bota pra adorar Porque na festa, assim Já convidei a Diana e a Rafaela O dia, a noite, a parada é essa A festa é boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado, quase os homens vêm passar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Bora meu parceiro, Tonzinho, bota forró Que a galera tá dançando, menino Olha a batida, olha o swing, olha o forró no meio de um mundo Dá peixe no solo, meu Tonzinho Quando eu nem canto já pisado a swingada Nova sensação do momento, menino Chama mais um Tonzinho Vem chegando mais um, vem chegando mais um Eu digo assim Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver Vai rabetão, tão, rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão Rabetão no chão, vai, rabetão, tão, tão Rabetão no chão, vai, rabetão, tão Tá peixe no solinho, a galera quer dançar coisinho Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver, vai Vai, rabetão, tão, rabetão no chão, vai, rabetão, tão, tão Rabetão no chão, vai, rabetão, tão, rabetão no chão, vai, rabetão, tão, tão Ó o suim, ó o suim Contas para o show, nove, seis, outro, cinco, zero, três, trinta e dois Vai, rabetão, tão, rabetão no chão, vai, rabetão, tão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão Isso é Nenê Cam, Goiapim, batas, swinga Show! Homem, fofó, homem swing, menino Rabetão no chão, vai rabetão, tão É a sensação do momento, o Nenê Cam, Goiapim, batas, swingada Chama mais um de repertório, menino Aqui é por dentro, igual tá a vida e vela, seu menino É Nenê Cam, Goiapim, batas, swingada E essa tá no nosso mar, não sei nem menino Hoje é sexta-feira, vou chegar meu paredão Levo a novinha pra escutar esse batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo um assente meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Toca no Nenê, cantou e tem que respeitar a pancada Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão E leva novinha pra escutar esse batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo um assente meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Só quando o Nenê cantou e tem que respeitar a pancada Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Olha o som do meu paredão Olha o som do meu paredão Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Olha o som do meu paredão Show Vem chegando mais um, vem chegando menino Vem chegando mais um e repeta Isso, ela nem cantou Apaixonando os corações Contado para o seu 9, 9, 80 44, 46 É o som do sucesso E você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu De distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alten de novo E em mim só existe você E nessas horas O sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Oraçãozinha Quando eu nem canto E a pirada Se eu engano Apaixonando os corações Menino Alô minha galera Doutor do feijão Marcante presente Mostra o nome Menino Eu passei E a pirada 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 Assista o tempo passar Tento me dispensar Olha no celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você E nessas horas O sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro E pra eu me sentir inteiro Só preciso de você É show, rapaz Vem com a cor e a pirada Suingada Conta para show 9, 6, 8, 5 0, 6, 32 Ou 9, 2, 7, 8 5, 4, 0, 4 Ou 9, 9, 80 44, 4, 6 Receba papai Vem chegando mais um De repertório nos meninos Joga na batida Do swingão Show! Bota mais um Ameltonzinho De repertório No fininho Só bateria Só bateria Ameltonzinho Eu quero botar São galera Pra dançar Vai Vem chegando Mais um De repertório No fininho A porrada É mais forte Essa tá no nosso Mais novo CD Lançamento Neném cantou Bora Eu digo assim Olha não vira 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 Não vira 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 E vira Vira Não vira 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 Olha não vira Vira Não vira Vira E vira Virou Não vira 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 Menina encantou, e o Chico tá estralando, menino, show! Aqui é por dentro de Guapazinho de vela, menino. Mas ô menina linda, você tem um popozão, tá requebrando, requebrando até o chão. Ô menina linda, você tem um popozão, tá requebrando, requebrando até o chão. Mas ô menina linda, você tem um popozão, tá requebrando, requebrando até o chão. Ô menina linda, você tem um popozão, tá requebrando, requebrando até o chão. Olha no vira, 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 no vira, 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 no vira, 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 vira! No vira, 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 no vira, 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 vira E vira, vira No vira, 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 vira Virou, Bastana Pode cançar, pode rebolar, que está certo Desça até embaixo, sininho Seguro na bateria para o pau que eu vira, vira, �inho Eu digo assim, quem está dançando Bem devagarzinho, descendo até embaixo Vai mexendo, vai trabalhando Vamos botar essa boninha pra mexer, viu? Olha, não vira, vira, vira Vira, vira, vira Não vira, vira, vira Não vira, vira, vira Olha, não vira, vira, vira Não vira, vira, vira Vamos dançar com o rock, viu? Não vira, vira, vira Não vira, vira, vira Vira, vira, vira Tá fechando o sol, pãozinho Show Essa já tá pegando, viu Essa já tá pegando na boca da galera, menino E o Sânio nem cantou E a pisada sua, hein, cara Conta as para show 9685 0632 9278 5404 Ou 9980 4446 Vem chegando mais um Repertório, meus meninos Meu parceiro, Diego Souza, na pisadinha luz Estourou, negão Olha a batida, olha o swing, menino Eu digo assim Como esse vaqueiro não há falso amor Não há falso amor E não há falso amor Essa vaqueira, ela me deixou Me deixou Com esse vaqueiro não há falso amor Não há falso amor Não há falso amor Essa vaqueira, ela me deixou Me deixou Caprichando o sol Olha a batida, olha o swing, olha o forró no meio do mundo Vinicius Cansei de ser seu colo e brilho De ser escravo da paixão Se hoje eu tô correndo gado Porque sai da tolidão Cansei de ser seu colo e brilho De ser escravo da paixão Se hoje eu tô correndo gado É porque assim, ó Com esse vaqueiro não há falso amor Não há falso amor Não há falso amor Essa vaqueira, ela me deixou Me deixou No mundo Com esse vaqueiro não há falso amor Não há falso amor Não há falso amor Essa vaqueira, ela me deixou Me deixou Eu digo assim Se hoje estou correndo, gado, porque saí da colidão Pode dançar que tá certo, viu? Pode mexer a bundinha Vai descendo até embaixo, vai descendo, vai trabalhando Vai cantando, viu? Vai! Como esse vaqueiro não há falso amor, não há falso amor, não há falso amor Dança até embaixo, mulher, vai descendo até perder o chinelo de dançar Vai! E com esse vaqueiro não há falso amor, não há falso amor, não há falso amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Assim, se não deu certo no amor, vou me casar com as vaquejadas Sinceramente do cavalo, da sempre amante da goiada Se não deu certo no amor, vou me casar com as vaquejadas Sinceramente do cavalo, da sempre amante da goiada Com esse vaqueiro não há falso amor, não há falso amor, não há falso amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Com esse vaqueiro não há falso amor, não há falso amor, não há falso amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Bora meu tãezinho, meu parceiro que é que tá pisado em luz Restorado negão, só não nem canto e a pisada swingado menino Olha a batida, olha o swing, olha o forró no meio do mundo Olha a vaqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Olha a vaqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Olha a vaqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Olha a vaqueira, ela é desenrolada, não treme na base Ela entrou na pista, botou tinho na goela, botou no meu cavalo, deu uma capa de cela Vaqueiro zoiando, prestando atenção e nunca tinha visto mulher, bota foi no chão O louco, ela botou o boi no chão, conquistou a galera e também meu coração Botou o boi no chão, conquistou a galera e também meu coração Olha a vaqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Vaqueira, ela é desenrolada, não treme na base, a fecha no solo, meu tãezinho Olha o forró, homem pisada, olha o forró no meio do mundo O meniné cantou o som dos paredão Olha a batida, olha o swing menino Olha a vaqueira, recebo o alô do meniné cantou o menino Ela não é mandada, ela é quem anda Corre no gado, todo final de semana Brute igual a coisa que estimula, o negócio é alterado E nas vaquejadas Depot está pra descreva E to louco, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração E to louco, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração E to louco, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Olha o swing, olha a batida Olha o forró no meio do mundo Joga na bateria meu pãezinho Vem, chega no Maisone Repertório novo Autoria nem me encantou Botando o forró no meio do mundo Eu digo assim Bora meu pãezinho, vamos fazer forró menino Bota o Cadecer e bota o forró no meio do mundo Agora solta o sol que os meninos querem dançar pãezinho Olha a batida, olha o swing, olha o forró Essa é repertório novo Autoria nem me encantou menino Bora meu pãezinho Eu digo assim Olha chegou a nova dança que é fácil de dançar Não fala do Ipica e nem do Ticacá Tadinha vem pra cá, vem preste atenção Agora vou fazer você ralar o popozão Tadinha vem pra cá, vem preste atenção Agora vou fazer você ralar o popozão Eu digo rala, rala, rala o popozão Rala, rala, vai até o chão Rala, rala, rala o popozão Vai até o chão Rala, 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 rala o popozão Essa tá estourada Faridão meu parceiro e rindo Som em mim Show O me forró, som em batida Som em swing, menino Aqui é por dentro Igual a pavinha e vela, menino Olha chegou a nova dança que é fácil de dançar Não fala do Ipica e nem do Ticacá Gatinha vem pra cá, vem, preste atenção, agora vou fazer você ralar o popozão Gatinha vem pra cá, vem, preste atenção, agora vou fazer você ralar o popozão Amigo, rala, rala, rala o popozão, rala, rala, vai até o chão Rala, rala, rala o popozão, bote o dedo na bovinha, vai descendo até o chão Amigo, rala, rala, rala o popozão, rala, rala, vai até o chão Rala, rala, rala o cocôzão, bote o dedo na boquinha Essa pé é o chãozinho gostosinho Isso é pãezinho, mostré, cladinha, cantou, botão, forró no meio do mundo E a pisada swingada, é o no swing do momento menino Vem chegando mais um de repertório novo Meu parceiro Tom Caldoque, estourado, receba o menino Sério, nem cantou Olha a batida, olha o swing, homem forró, homem pegada A gente se conheceu nas vaquejadas Eu derrubando o boi, você na arquibancada Você não me apaltindo pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando no meu cabalalazão Ela gritando, vai vaqueiro campeão Ratei a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi para onde, hein? No caminhão Era o caminhão balançando O juiz me chamando E a gente só E a mano, era o caminhão balançando Batejada rolando E a gente só E a mano, era o caminhão balançando O juiz me chamando E a gente só E a mano, gostosa Olha a batida, olha o swing, menino Olha o forró no meio do mundo E o Sérgio nem cantou E a pisada swingada E o parceiro Tônio Balboca Estourado da região, menino A gente se conheceu Nas vaquejadas Eu derrubando o boi Eu ando na arquibancada Você não me apaltindo pra chamar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando no meu cabalalazão Ela gritando, vai vaqueiro campeão Ratei a senha, coloquei o boi no chão E a gente foi parar fazendo amor Quase Era o caminhão balançando Batejada rolando E a gente só Chamando Era o caminhão balançando O juiz me chamando E a gente só Chamando Era o caminhão balançando Batejada rolando E a gente só Chamando Era o caminhão balançando Batejada tá rolando Tõezinho Bota forró no meio do mundo, menino Show Homem batida Homem swing, menino Olha a batida Olha o swing, olha Forró no meio do mundo, menino Quer neném cantou E a pesada swingada Swingando Vem chegando mais um repertório Dos meninos Quer neném cantou E a pesada swingada Já vem montado no meu alazão, chapéu bota a esporte e o leite na mão Mulher bonita é o que não falta, uma loura morena aqui do meu lado Já vem montado no meu alazão, chapéu bota a esporte e o leite na mão Mulher bonita é o que não falta, uma loura morena, caprichando o solo meu pãezinho Vamos forró, vamos batida menino, olha o swing, olha a pegada Espera nem que eu tô já pegada, swingada É repé, solta o menino Já vem montado no meu alazão, chapéu bota a esporte e o leite na mão Mulher bonita é o que não falta, uma loura morena aqui do meu lado Já vem montado no meu alazão, chapéu bota a esporte e o leite na mão Mulher bonita é o que não falta, uma loura morena assim Porró pesado, porró pesado, uma loura morena aqui do meu lado Porró pesado, porró pesado, uma loura morena aqui do meu lado Porró pesado, porró pesado, uma loura morena aqui do meu lado Porró pesado, porró pesado, uma loura morena O teclado é meu pãozinho Tá fechando essa tamponinha menino Olha o swing, olha a pegada E o parceiro marca o feijão, nós tamo racheidando aí pra fazer forró, menino E o parceiro cabeludo, o parceiro torturado, bota forró no meio do meu lado Já vem montado no meu alazão, chapéu bota a esporte e o leite na mão Mulher bonita é o que não falta, uma loura morena Isso é que é forró, menino Meu alazão, chapéu bota a esporte e um leite na mão Mulher bonita é o que não falta, uma loura morena aqui do meu lado Porró pesado, porró pesado, uma loura morena aqui do meu lado Porró pesado, porró pesado, uma loura morena aqui do meu lado Porró pesado, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, forró Forró pesado, forró pesado, uma loura morena, a flecha nessa sanfona menina Ué, neném cantou e a pesada swingada, como o swing do forró menina O que forró com o meio do mundo? Eu tô em vinho, eu tô em vinho, eu vim assim, vá! Forró pesado, forró pesado, uma loura morena, aqui do meu lado Forró pesado, forró pesado, a galera gosta de dançar em esforrozinho, viu? Forró pesado, forró pesado, uma loura morena, aqui do meu lado Forró pesado, forró pesado, isso é que é forró menino, isso é neném cantou, pai! E a pesada swingada, show! Joga no swing, na batida, meu toizinho Vem chegando mais uma, vem chegando mais uma, de repertório nos meninos Olha que eu moro na cidade, mas sou um fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo final de semana, eu vou pro interior De dia no cavalo, a noite fazendo a mão Eu moro na cidade, sobe, sobe, menino Todo final de semana, eu vou pro interior De dia no cavalo, a noite é assim Lá na fazenda, já comendo desmantelos A barra é canta, a gente rasca o dinheiro Eu boto sombra, raquejada, pra estraular Que hoje eu tô sofrer, avisa a mulherana Do isopor, avisa a menina Na picape do amor Uma louro e uma morena, minha fama se espalhou Eu sou conhecido, vaqueiro, namorador Oh, 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 avisa a menina Na picape do amor Oh, 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 de dia no cavalo A noite fazendo a mão Eu digo, oh, 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 avisa a menina Na picape do amor Oh, 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 de dia no cavalo A noite é fazendo a mão A moita é fazendo a mão A moita é só no ouro A moita é nem que eu tô ia pisando Eu fui enganada Eu faço ele com a sulibana rocha o mão Menino Homem forró Homem suim Olha a batida Olha que eu moro na cidade Mas sou um fazendeiro Eu faço a cota em Manaus Sem prazer, vaqueiro, todo final de semana Eu vou pro interior De dia no cavalo A noite fazendo a mão Olha que eu moro na cidade Mas sou um fazendeiro Eu faço a cota em Manaus Sem prazer, vaqueiro, todo final de semana Eu vou pro interior De dia no cavalo A noite fazendo a mão Tá na fazenda já começa o desmantelho A barra é grande A gente raca o dinheiro Eu boto o som da vaquejada pra ensaiar Que hoje eu tô solteiro Assim se a mulherada Compreta o esopor Me chamar as meninas Na picape do amor Uma loura e uma morena Minha fama se espalhou Eu sou conhecido Raqueiro, namorador Oh, 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 oh Avisa as meninas Pra picape do amor Oh, 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 oh De dia no cavalo A noite fazendo amor Meu dedo Oh, 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 oh Avisa as meninas Na picape do amor Oh, 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 oh E dia no carro, a noite faz, vem o amor Tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome forró, menino É o forró no meio do mundo Só é neném cantor Mais uma vez, menino, mais uma vez, menino Olha que eu moro na cidade, mas sou um fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo final de semana, eu vou pro interior E dia no carro, a noite faz, vem o amor Olha que eu moro na cidade, mas sou um fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo final de semana, eu vou pro interior E dia no carro, a noite faz, vem o amor Lá na fazenda já começa o desfandeiro A barra é grande, a gente raqueia o dinheiro Eu boto som da vaquejada pra estalar E hoje eu tô solteiro Avisa a mulherana, confeta o isopor Me chama a menina pra picape do amor O moro e o amore da minha fama se espalhou Eu sou conhecido, vaqueiro namorador Oh, 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 oh Avisa a menina na picape do amor Oh, 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 oh De dia no carro, a noite faz, vem o amor Eu digo, oh, oh, oh Avisa a menina na picape do amor Oh, 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 oh De dia no cavalo, a noite faz, vem o amor Puxando meu sonzinho Boca furando, menino Boca swing, boca pisada, menino Vem chegando mais um repertório no menino Puxando é cantor E a pisada swingada Boca Boca Bota mais um repertório no meu põezinho É show Gravação aqui ao vivo no estúdio, meu parceiro Aldeima da pisadinha, menino É show, papai Eu digo assim Quando eu era pequeno, mamãe dava eu estudar Mas via meu pai saindo pra farrinhar Voltava no outro dia sem nenhum real no bolso Mas ele chegava com sorriso no rosto Papai, buleiro, papai, safado Quando eu crescer, quero ser estourado Papai, buleiro, papai, safado Quando eu crescer assim Papai, raparigueiro, eu sou rapariguerim Papai, raparigueiro, eu sou rapariguerim Papai, raparigueiro, eu sou rapariguerim Raparigueiro, bem raparigueiro, bem novinho Papai, raparigueiro, eu sou rapariguerim Papai, raparigueiro, eu sou rapariguerim Papai, raparigueiro, eu sou rapariguerim Raparigueiro, bem raparigueiro, bem novinho Toma no forró, menino Quando eu era pequeno, mamãe dava eu estudar Mas via meu pai saindo pra parriar Voltava no outro dia sem nenhum real no bolso Mas ele chegava com um sorriso no rosto Papai safado, quando eu crescer, quero seis horas Papai é fuleiro, papai safado, quando eu crescer, bora meu tonzinho Papai raparigueiro e eu sou raparigueiro Papai raparigueiro e eu sou raparigueiro Raparigueiro bem, raparigueiro bem novinho Papai raparigueiro e eu sou raparigueiro Papai raparigueiro e eu sou raparigueiro Papai raparigueiro e eu sou raparigueiro Raparigueiro bem, raparigueiro bem novinho Gravação ao vivo, ao vivo No estudo de meu parceiro Aldemar da pisadinha Isso é neném cantou e a pisadinha, isso é neném cantou e a pisada swingada Pulou o swing do momento menino Isso é que eu estudo hein, isso é moral É o nemar da pisadinha menino É show papai Joga mais uma de swing do menino Vem chegando mais uma de repertório do menino Isso é neném cantou e a pisada swingada Joga no swing, meu pãozinho Vai no neném cantou hein Olha a batida Olha o swing, é o vivo, é o vivo hein Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaque é um rei No meu cavalo alazão, eu nele já mudei Eu já perdi as pontas quando o touro derrampei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, olha o swing, olha o swing Eu digo assim Olha que rei, rei, eu sou vaqueiro Rei, rei, eu sou vaqueiro Rei, rei, eu sou vaqueiro Caprichada, eu mando a pisadinha, capricho menino Eu digo rei, rei, eu sou vaqueiro Rei, rei, chegou o vaqueiro Rei, rei, chegou o vaqueiro Rei, gostecado é meu maestro, Tonzinho menino Nós tamo gravando ao vivo, ao vivo, ao vivo menino Um alozão para meu parceiro, Zé Cantor menino O tanto forró do meio do mundo Esse é moral, viu Perceba, meu parceiro Chão de encantou Tamo junto menino O pé neném cantou Mais uma vez Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro Rei, do meu cavalo alazão Eu nele já mudei Eu já perdi as contas, quantos toros derroquei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio Quantos toros derroquei, do meu cavalo alazão Eu nele já mudei, eu já perdi as contas Eu digo rei, rei, chegou o vaqueiro Rei, 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 eu sou o vaqueiro Eu digo rei, rei, eu sou o vaqueiro Olha o swing, olha o swing, viu Eu digo rei, rei, chegou o vaqueiro Rei, 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 eu sou o vaqueiro Rei, 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 eu sou o vaqueiro Isso é neném cantor e a pisada swingada Grava no estudo e meu parceiro Onde tem mais da pisadinha, hein Isso é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo Show de bola, menino Meu parceiro João Pedro, bem seguro Falou do teu parceiro, tem que estar com a rocha aí, menino Bota forró, bota swing Chama mais um, meu sonzinho Come forró no meio do mundo Isso é ao vivo, é ao vivo, hein Vem, chega no mais um, chega no mais um Eu digo assim Mas o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Bota forró no meio do montãozinho Isso é neném cantor e a pisada swingada, menino Travando no cedo e ao vivo Show de bola Uh! É dois pra lá, é dois pra cá Aqui é o cara da safona deitada, hein Bora, meu sonzinho Olha aqui o velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer E tem alto no véi e começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer E tem alto no véi Bora, meu sonzinho E tem alto no véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou O véi travou O véi travou Mas o espinhaço do véi Quebrou 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 o espinhaço do véi Com as novinhas descendo até o chão, uma tragédia não veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão, uma tragédia não veio acontecer, o espinhaço do véi. Mas o espinhaço do véi. Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o véi travou, o véi travou. Olha o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi. Bora meu parceiro, olha o irmão da pisadinha, meu parceiro Tõezinho, olha a capricha, o seu menino. É show papai, isso é neném que cantou e a pisada slingada, bota a forró no meio do mundo, seu menino. Capricha mais um Tõezinho, show. É a maior sensação do menino. Chegando mais uma menino. Tõe o filho que tome, tome o caralho do tú. Tome que tome, que tome, tome que tome, tome forró. Isso é ao vivo, é ao vivo, hein. Olha a batida, olha o swing, seu menino. Eu digo assim, bó. Ela não larga Deus, e eu não largo dela. Ela não larga Deus, e eu não largo dela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Na boca da minha mulher, o swing, sei que eu não falo nada. E oi, mas rola briga, quando eu chegar em casa. Depois da briga, eu chego bem pertinho dela. Eu chamo ela de menino, e ela vem me abraçar. Ela não larga Deus, e eu não largo dela. Ela não larga Deus, e eu não largo dela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada. E oi, mas rola briga, quando eu chegar em casa. Depois da briga, eu chego bem pertinho dela. Chamo ela de menino, e ela vem me abraçar. Ela não larga Deus, e eu não largo dela. Ela não larga Deus, e eu não largo dela. E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. O Lugulugulu pega meu piro, o Lugulugulu pega ele aí. O Lugulugulu pega meu piro, o Lugulugulu vai pulo pra mim. O Lugulugulu pega meu piro, o Lugulugulu pega ele aí. O Lugulugulu pega meu piro. Tá preenchando o solo, meu Donzinho, que isso é, neném, canto. E a pesada se ligada. Isso é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo, Vinícius. O meu parceiro é o dema da pisadinha. Olha a batida, olha o fluido, olha o forró. Tome que tome, tome que tome, tome que tome, tome corró. Já tão querendo prender meu piro, ele não sai do quintal da vizinha. Procurei tanto pelo meu piro, o cara é ele que não está aqui. O meu piro tem o papo grande e o pescoço cumprido demais. Mas eu empurro meu piro pra frente, ele é tembolo, só quer vir pra trás. O Lugulugulu pega meu piro. O Lugulugulu pega ele aí. O Lugulugulu pega meu piro. O Lugulugulu vai pulo pra mim. O Lugulugulu pega meu... É pra ele aí. O Lugulugulu pega meu piro. O Lugulugulu vai pulo pra mim. Chama na bota, menino. Olha o swing, olha a pega. Olha o forró do meio do mundo, menino. Isso é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo. Olha a batida. Isso é show, papai. Já morra a sensação do momento, nem que eu tô apisado, eu sou engada, menino. Já tão querendo prender meu piro. Ele não sai do quintal da vizinha. Procurei tanto pelo meu piro. Ou cadê ele que não está aqui? O meu piro tem a cabeça grossa. E o pescoço comprido demais. Mas eu empurro o meu piro pra frente. Ele é teimoso, só quer vir pra trás. O Lugulugulu pega meu piro. O Lugulugulu pega ele aí. O Lugulugulu pega meu piro. O Lugulugulu vai e pulou pra mim. O Lugulugulu pega meu piro. O Lugulugulu pega ele aí. O Lugulugulu pega meu piro. O Lugulugulu vai e pulou pra mim. Olha o swing. Olha a pegada, seu menino. Isso é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo, é ao demar. Chama na botina. Vai! Tome, que tome, que tome, tome, que tome, 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 tome. Pizzada, swing, cada nova sensação do momento. Show! Valeu, valeu, galera!